Oi gente, eu sou a Júlia e hoje eu vou fazer aquele vídeo que a gente ama, que vai ser sobre as minhas melhores leituras de 2020. Em 2020 eu li muitos livros incríveis, mas se você conhece o canal e já viu o vídeo de piores leituras, você viu que eu também li algumas decepções, mais do que eu pretendia, né, com certeza. Muitos livros que eu achei que eu ia amar e que ia estar nesse vídeo aqui foi parar naquele outro, mas tudo bem, vida que segue. Hoje eu vou falar sobre livros incríveis, livros maravilhosos que me tocaram de uma maneira ou de outra, que com certeza mudaram a minha vida. E que aquele tipo de livro que quando você tá lendo e você termina a leitura, você pensa assim, meu Deus, é por isso que eu amo ser leitor, é muito maravilhoso. E assim, eu vou tentar mostrar a pilha aqui, só que tá muito pesada. Meu Deus, essa aqui é a minha singela pilha. Eu tentei deixar 10 livros, mas eu acho que foram mais. Eu acho que foram 11 livros, porque eu não consegui escolher só 10 como melhores leituras. E ainda tem esses livros aqui que são menções honrosas, porque eu não poderia deixar de citar eles aqui. Se você é novo aqui no canal e chegou por meio desse vídeo, espero que você goste do canal. Se você gostar, se inscreva, já deixa o seu like nesse vídeo, já ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Me segue no Instagram se você quiser, porque por lá eu sempre posto todas as leituras em andamento, as próximas leituras, e a gente tem uma conversa mais próxima, podemos combinar leituras conjuntas e tudo mais. E também tem um grupo no WhatsApp, onde eu e meus amigos e vários outros leitores conversamos sempre, sempre compartilhamos nossas experiências. O formulário pra você participar desse grupo vai estar aqui na descrição, assim como o link pro meu Instagram, o link de compra pra Amazon, de todos esses livros maravilhosos que eu vou mostrar aqui. E bora pro vídeo, então, espero que vocês gostem. Eu vou começar aleatoriamente em ordem dessa pilha mesmo, porque embaixo tem uns livros ruins pesados, se eu tirar isso aqui vai virar um rolo, mas não tem uma ordem de melhor para o menos melhor, porque eu sou uma pessoa muito indecisa, gente. Eu não consigo escolher um livro melhor do ano. Mas esse ano eu fiz muitas leituras, assim, maravilhosas e muito diferentes umas das outras, então, por isso eu não consigo ranquear. Eu vou só ir falando dos livros aqui, tá? Então, vamos começar com um dos meus autores favoritos, que, infelizmente, por motivos de enrolação minha, eu li só um livro esse ano, mas foi maravilhoso, que é o José Saramago, esse ano eu li, então, As Intermitências da Morte dele. Esse é um livro pequenininho e bem diferente dos outros que eu já havia lido. Ele tem 207 páginas e dele eu já havia lido Ensaio sobre a Cegueira, Ensaio sobre a Lucidez, Caim e o Evangelho segundo Jesus Cristo. Tô olhando porque eles estão aqui do lado, esses aqui. Eu amo José Saramago, eu sou apaixonada nesse cara, Eu quero ler tudo o que ele já escreveu, eu acho ele um autor, assim, simplesmente fantástico, e apesar de ser um pouco fora da casinha, talvez por isso eu goste mais ainda dele. Se você nunca leu, você talvez não saiba do que eu tô falando, mas o José Saramago tem uma escrita única, no sentido de... Cara, eu nunca vi ninguém escrever como ele. Tanto por conta dos temas que ele toca, porque sempre os livros dele vão tocar em assuntos muito característicos de nós, seres humanos, como, por exemplo, a morte, nesse caso. E, além disso, de todas as críticas sociais que ele sempre faz e de nos fazer olhar as coisas com outra perspectiva, ele escreve de um jeito peculiar. Por quê? Ele meio que não segue as normas gramaticais da língua portuguesa, no caso, porque ele é um autor português. E os livros dele, geralmente, são assim. Deixa eu ver se eu acho uma página que tá bem inteira pra vocês verem. É isso tudo aqui, assim, sem parar. Ele vai escrevendo sem parar, ele não coloca ponto, ele não coloca exclamação, não coloca vírgula, não coloca acento e você, às vezes, se perde na leitura, mas sempre é uma experiência maravilhosa. E eu já ressalto aqui, não fiquem com medo, só leiam. Só vai e lê, porque você vai, aos poucos, se acostumando com essa maneira diferente da escrita dele e você vai se apaixonando, eu tenho certeza. Ele é incrível. Não... Eu sei que gera um estranhamento na gente pegar um livro, assim, sem pontuação, sem seguir direito as normas gramaticais, mas as histórias são tão maravilhosas que, aos poucos, você realmente vai entrando nesse mundo e isso não faz mais tanta diferença. E o Saramago tem os motivos dele pra escrever assim. Eu vou tentar encontrar uma entrevista que eu assisti dele, muito maravilhosa, onde ele fala um pouco sobre esse tipo de escrita dele. Se eu encontrar, vou deixar nos cards ou na descrição aqui do vídeo, tá? Mas é só vocês procurarem também no YouTube que vocês acham facilmente e eu recomendo demais que vocês leiam Saramago. Nesse livro aqui, ele vai falar sobre quando a morte dá uma pausa, quando ela para de trabalhar e então as pessoas param de morrer. E sobre as consequências que isso gera na sociedade. E é simplesmente incrível esse livro. Amei demais. Esse ano de 2021, eu pretendo ler pelo menos dois livros dele. O próximo livro foi uma surpresa pra mim também, porque foi um livro que eu li pra o vestibular que eu prestei da UFO e eu não esperava que eu fosse amar tanto assim ele. Eu também nunca havia lido nada dessa autora, que é a Alice Walker. Eu li a cor púrpura então esse ano e foi fantástico. Foi uma experiência, gente. Eu enchi ele de marcações, porque assim, ele mexeu demais comigo, me deixou muito emocionada. É um livro muito pesado, porque ele vai retratar da vida da Celi. Ou Celi, eu nunca sei falar o nome, gente. Foi mal. Mas que é uma mulher negra que vivia no sul dos Estados Unidos. E eu me esqueci agora a época, mas eu acho que foi lá pelos... Pelo século XVIII, por aí. Século XX. Mas foi pouco tempo depois do fim da escravidão nos Estados Unidos. E o sul dos Estados Unidos, caso você não saiba, ainda, até hoje, é um lugar muito conservador. E naquela época era muito mais e muito preconceituoso e muito escravocrata. Então, essa personagem, tanto ela quanto os outros personagens negros que tem aqui na história, eles sofrem muitos preconceitos, preconceitos muito pesados, assim, de um nível absurdo naquela época, principalmente por conta disso. E é uma história maravilhosa, porque a Celi vai escrever cartas para Deus. E a história vai ser contada por meio dessas cartas. Em todas as páginas, então, ela escreve Querido Deus, eu sou a Celi, e tal e tal coisa. E ela conta sobre a vida dela e sobre as pessoas ao redor dela. E, gente, esse livro me emocionou demais. É maravilhoso. É muito mais do que você espera que ele é. Digamos assim. Não sei. Fiquei confusa. Mas eu poderia ficar o vídeo inteiro falando só desse livro aqui. Então, eu recomendo muito que vocês leiam. A Cor Púrpura é fantástico. Pretendo ler mais livros dessa altura. Depois, eu fiz uma releitura. Porque estou relendo essa série de livros, essa saga de livros. E aí, eu poderia mostrar todos os livros aqui. Só que eu ia ficar conversando muito e ia ficar muitos livros e tal. Vou mostrar o que foi mais surpreendente para mim, o que eu mais amei. Que foi Harry Potter e o Cálice de Fogo. Para quem não sabe, se você ainda não conhece o canal, eu estou com esse projeto pessoal de reler toda a saga de Harry Potter em inglês. Então, ano passado, eu li os quatro primeiros livros. E esse aqui foi o mais surpreendente de longe. Acho que também por conta do tamanho dele, dá para perceber que vai ter muita diferença aqui do filme. E eu recomendo demais que vocês leiam. Se você já gosta dos filmes de Harry Potter, leia os livros se você nunca leu. E não precisa ser em inglês. Mas eu fiz essa leitura em inglês, porque eu gosto de ler livros em inglês. Eu acho que sempre me ajudam a melhorar o meu inglês. E esse foi um livro até tranquilo. Os livros de Harry Potter são livros tranquilos e que eu recomendo se você estiver começando a ler livros em inglês. E esse aqui foi fantástico. Gente, eu descobri tanta coisa aqui que eu não me lembrava, porque eu tinha lido esses livros há uns 10, 11 anos atrás. E está sendo maravilhoso fazer essas releituras. Esse aqui foi um dos favoritos, com certeza. Estou super ansiosa para ler o próximo, que é a Ordem da Fênix. E não vou me estender muito. O próximo livro foi outra grande surpresa, que eu li mais para o final do ano. Eu acho que foi em novembro que eu li esse aqui. Que foi A Casa dos Espíritas, da Isabel Allende. Também nunca tinha lido nada dessa autora. E eu achei incrível. Já quero ler outras coisas dela esse ano, com certeza. Esse aqui é um livro que eu comecei achando ele muito parecido com O Sem Ano de Solidão. Por conta de também ser um livro de realismo fantástico. Por conta dela também ser uma autora latina. Ela é uma autora chilena, se eu não estou enganada. E por conta da narrativa, contar sobre uma grande família, e todas as pessoas dessa família, as relações entre elas e tal. Só que aos poucos foi, tipo, divergindo totalmente da história que é contada em O Sem Ano de Solidão. E eu amei demais. Eu já gosto de O Sem Ano de Solidão. E esse aqui é um que eu amei muito mais. Pra mim, esse aqui é muito mais fantástico. Sensacional. Muito mais maravilhoso do que O Sem Ano de Solidão. Então eu recomendo demais que vocês leiam A Casa dos Espíritas, da Isabel Allende. Ela vai tratar sobre os Trueba, e uma outra família que eu me esqueci o sobrenome. Mas vai tratar sobre a construção dessa família, e sobre a destruição dessa família também. E, gente, é fantástico. Esse livro faz você chorar, faz você se emocionar, faz você ficar griladaço, com muita raiva de uns personagens, e se apaixonar por outros, e, meu Deus do céu, não tenho palavras. Leiam A Casa dos Espíritos, tá? Na verdade, assim, já vou deixar aqui, né? Leiam todos os livros que eu recomendar aqui, porque todos são fantásticos. Todos foram incríveis, e por isso que eles estão nessa lista aqui, né? Depois foi outro que eu também li, acho que em novembro, e, assim, acabou comigo, de um jeito que, quando eu terminei de ler ele, eu sentei e queria chorar. Nossa, foi muito emocionante. Esse aqui tem um diário de leitura que já é no canal, vou deixar pra vocês assistirem nos cards, se você quiser assistir. Que foi Flores para o Gernon, do Daniel Keyes. Keyes, nunca sei falar esse nome também. Gente, esse livro é fantástico. Eu sabia que ele ia ser maravilhoso, porque todo mundo que você vê falando dele na internet, todo mundo que já leu ele, fala que é sensacional, um dos melhores da vida e tal, mas ele é muito mais do que eu esperava. Eu achei ele muito emocionante por tratar de diversas questões humanas, de diversos questionamentos que a gente tem ao longo da vida. E ele faz isso de uma maneira sensacional. Eu não vou falar mais nada, porque se vocês quiserem saber mais, vão assistir o diário de leitura, mas ele tá sem spoilers, tá? Só que aqui a gente vai conhecer o Charlie, que é um homem que tem uma deficiência intelectual e ele quer ser esperto. Ele quer ser inteligente. Só vou dizer isso. E é emocionante demais. Cada página. E o final te destrói. O final te deixa em pedaços, tá? Próxima leitura foi uma que... Essa aqui, talvez seja uma roubadinha nesse vídeo. Por quê? Eu li quase que esse livro inteiro em 2020. Só que eu li, tipo, as três últimas páginas dele em 2021. Então, por isso que ele tá aqui, tá? Não me julguem. É porque eu realmente precisava falar desse livro. Tanto que ele foi maravilhoso. E eu não queria esperar até os melhores do ano de 2021 pra eu falar dele. Então, eu vou falar dele aqui e aí, ano que vem, eu falo dele de novo, tá bom? Vamos considerar assim, então? Então, vamos. Que foi Vitorianas Macabras, publicado pela editora Darkside, que é uma antologia de contos sensacional, que vai trazer três histórias de treze autoras da era vitoriana, que foi a época em que a rainha Vitória era rainha da Inglaterra. E essa época foi recheada de várias questões, inclusive de questões macabras, porque a própria rainha Vitória, ela manteve vários anos do seu reinado em luto por conta do marido dela. E eu não vou me estender muito porque eu quero fazer um vídeo especial falando sobre, só sobre esse livro e sobre os contos e sobre as autoras aqui e vou postar esse vídeo no canal depois. Então, fiquem de olho pra vocês não perderem. Mas só vou dizer que é maravilhoso em todos os sentidos, porque essas autoras escrevem, então, histórias macabras, só que de maneiras muito inesperadas e muito diferentes. E, assim, gente, isso foi escrito em 1800 e bolinha. Foi escrito há muitos anos atrás. E tá... é maravilhoso até hoje, sabe? É incrível. E tem algumas histórias aqui que dão um baita de um medinho, mas tem umas que são bem tranquilas. E, assim, eu recomendo que vocês leiam, todo mundo, tá? Mesmo se você não gostar muito de histórias de terror, dá uma chance, porque é sensacional esse livro, gente. E só, assim, essa questão dessa reparação histórica desse livro, porque essas autoras foram silenciadas naquela época. Por conta de todo o machismo e o patriarcado da época, elas não tiveram seu devido valor. E todo mundo precisa conhecer essas mulheres fantásticas. E dá uma arrepiadinha nos cabelos da nuca, porque tem umas histórias muito sensacionais aqui. Muito sensacionais mesmo. Próximo livro também vai ser um meio trevoso. Na verdade, agora acho que só tem livros trevosos. Porque se você acompanha o canal, você sabe que esse ano eu li bastante coisa trevosa, assim. E foi maravilhoso, gente, porque eu não era acostumada a ler muita coisa assim, saí da minha zona de conforto e amei pra caramba. Então, o primeiro que eu vou mostrar aqui é Nosferatu, do Joy Hill. Joy Hill é filho do Stephen King. Já tem um vídeo só sobre Nosferatu aqui no canal, então também eu vou deixar nos cards pra vocês irem lá assistir. Mas esse aqui foi um fantástico que me surpreendeu muito, porque eu esperava que fosse ser só uma história de vampirão, assim. Porque, né, Nosferatu. Mas não é isso. Cara, tem essa parte, logicamente, mas é uma história muito bonita entre mãe e filho e entre pai e filha e de amor familiar, digamos assim. E apesar de ser um calhamacinho que ele tem mais de 614 páginas, ele voa, cara. Ele voa, porque é uma espécie de mistura suspense com ficção e com meio que uma ação e sei lá. É um ritmo frenético. Quando você começa a ler, você não quer parar. Então, eu recomendo muito que vocês leiam Nosferatu, tá? Essa edição tá esgotada, mas eu sei que a HarperCollins tá republicando em uma outra edição. Então, fiquem de olho pra vocês comprarem esse livro e lerem, porque é fantástico, gente. É muito fantástico, de verdade. Eu não queria parar de ler. Esse aqui foi um que, quando eu terminei de ler, eu fiquei assim, meu Deus, como eu amo ser leitora. Agora vai começar um especial de um autor. Porque, gente, não tem como. De verdade, eu pensei em... um vídeo só pra falar sobre esse autor, porque, né, sou muito fã, mas eu achei melhor trazer esses melhores livros que eu li dele aqui mesmo e talvez depois eu faça esse outro vídeo, que é o Stephen King, tá? Se você já conhece o canal, você sabe que eu faço um projeto de ler todas as obras dele em ordem cronológica. Vou deixar a playlist aí também pra quem quiser ir lá assistir. Conheçam, convido vocês a conhecerem. Eu sei que muita gente tem meio que um medinho, né, porque o King escreve principalmente livros de horror, só que esse ano eu descobri que, além do horror, que, assim, na maioria das vezes nem dá tanto medo, assim, ou nem dá medo, ele escreve outras coisas maravilhosas, como fantasia e ficção científica também. E eu fiquei apaixonada. Então, o que eu acho que, na verdade, não tem como, mas um dos que eu mais amei dele esse ano foi A Incendiária, que é um livro de ficção científica que vai contar sobre a Charlie e os seus pais, e o seu pai, principalmente, e eles estão fugindo do governo. Esse aqui eu também já fiz um vídeo especial pro projeto, lendo King e Ordem cronológica, e eu fiquei apaixonada nessa história, gente. Eu não esperava que fosse isso e me surpreendeu demais, porque eu vejo muita gente falando muito mal de A Incendiária e eu não entendi o porquê, porque eu achei fantástico essa história e a narrativa aqui do King tá maravilhosa, de verdade. É outro livro dele que você começa a ler e você não quer parar, você quer descobrir o que vai acontecer e você não consegue largar o livro até terminar e até descobrir o que acontece. Esse aqui foi sensacional, então eu recomendo muito que vocês deem uma chance pro King e pra Incendiária, principalmente se você não gosta de terror, aqui não tem nada de terror, é basicamente ficção científica mesmo, poderes sobrenaturais, esse tipo de coisa, é fantástico, gente, de verdade. Apaixonada, apaixonada, cadelinha do King eu mesma. Eu percebi que eu poderia ter feito isso em ordem, né, de tipo, dos livros que eu li em janeiro pros livros que eu li em dezembro, mas agora já foi. Outro do King que eu li, fiquei apaixonada nesse ano, foi simplesmente o melhor livro de contos que eu já li na minha vida inteira, que foi Sombras da Noite. Esse aqui também já tem vídeo no canal, então não vou me estender, só vou dizer que aqui tem contos de tudo quanto é tipo. Então esse é um livro que eu recomendo muito se você nunca leu nada do King e quer conhecer todas essas facetas desse mestre do horror, porque aqui ele escreve sim histórias bem trevosas que dão um medinho, dão um cagaço, mas você sai vivo dali. Mas ele também escreve coisas sobre suspense, sobre ficção, sobre fantasia e tem até drama. Tem um conto aqui que assim me fez ficar em frangalhos, quase, quase que eu fiquei seca de chorar com esse conto que eu não me lembro agora, acho que chama O Último Degrau da Escada. Gente, que conto emocionante. Eu não esperava de jeito nenhum. Então assim, se eu fiquei só assim com esse conto, eu fico imaginando quando eu for ler livros dele como A Espera de um Milagre, que também são voltados pro drama. Então esse aqui eu amei demais. É uma baita coletânea de contos, tem contos curtinhos e tem poucos que são maiores, a maioria deles são bem curtos. Então deem uma chance também e leiam Sombras da Noite. Fantástico, fantástico. E esse aqui foi o primeiro livro de contos que eu não queria parar de ler porque assim, apesar dos contos não terem ligação, é um melhor do que o outro e você começa a ler e você também não quer parar. Então, fantástico. Depois eu li outro que eu também amei, né? Dá pra perceber do King, que foi Salém. Gente, foi incrível esse livro. Esse aqui é outro, gente, que eu não sei o que acontece, que eu vejo muita gente falando mal. Por que que as pessoas falam mal de Salém? É maravilhoso esse livro. Essa história te engole e quando você vê, você tá lá na cidadezinha de Jerusalém, slot, e você tá se cagando de medo do vampirão correr atrás de você. E assim, maravilhoso, gente. Eu amei Salém. tem um vlog de leitura desse livro aqui, que foi um que eu li mais no começo do ano, porque ele foi o segundo livro publicado pelo King. Então, também vou deixar ou nos cards ou na descrição do vídeo se vocês quiserem ir lá assistir. Só que eu recomendo demais esse livro. Ele voa, ele voa. Esse aqui é maiorzinho, ele tem quase 500 páginas, mas é maravilhoso, um dos meus preferidos da vida com toda certeza. E por último, nesse dos favoritos, nessa listona, eu não poderia deixar de falar de jeito nenhum de uma das minhas primeiras leituras do ano e que assim, me deixou embasbacada pra falar no mínimo, que foi esse calhamacinho de 1247 páginas, que é a Dança da Morte do Stephen King também. Esse aqui também tem um vídeo já, todos os vídeos, todos os livros do King tem ou terão vídeos aqui no canal por conta do projeto dele que eu faço e eu te convido a participar desse projeto também, ainda dá tempo que eu tô no comecinho ainda. E gente, a Dança da Morte é um livro que eu não tenho muitas palavras porque apesar dele ser desse tamanho, gente, é um livro que te tira o fôlego e que você não quer parar de ler. Ele é fantástico. Não fiquem com medo do tamanho dele, de verdade. Só começa a ler despretensiosamente pra vocês verem o tanto que a leitura flui e o tanto que essa história é sensacional porque aqui ele vai contar sobre o fim do mundo de uma maneira muito parecida com o que a gente tá vivendo, né? Deus me livre, mas assim, é verdade. Porque aqui ele fala sobre um vírus que foi acidentalmente solto pelos Estados Unidos e começou a dizimar toda a população do mundo. Ele matou 99,9% das pessoas e as pessoas sobreviventes têm que se juntar e dar um jeito de prosseguir a vida apesar de ter vivido esse apocalipse viral aí. e esse livro é sensacional tem muitas questões tratadas aqui tem uma luta incrível entre o bem e o mal e toda a história meio que culmina a isso e eu amei demais esse livro também não vou me estender muito porque gente, é fantástico de verdade eu acho que é o melhor esse aqui deve ser o melhor livro de fim de mundo que existe porque eu acho muito difícil alguém tem escrito um livro sobre apocalipse melhor do que isso aqui aqui tem tudo é perfeito esse livro essa história é perfeita perfeita maravilhosa e aí como eu provavelmente já falei demais eu vou falar bem rápido então sobre as menções honrosas que eu tenho a fazer porque também são livros maravilhosos só que por algum motivo ou outro eles não viraram meus favoritos da vida tá e aí vocês vão entender vou começar com David Copperfield do Charles Dickens esse aqui é um livro que eu li se eu não me engano em janeiro e fevereiro porque ele é dividido em dois tomos e aí eu acho que eu li o primeiro em janeiro e o segundo em fevereiro foi algo assim foi um livro que fluiu bastante bem porque ele também tem quase mil páginas e é um livro escrito já há vários anos né porque o Charles Dickens é um autor já falecido e tal ele inicialmente foi publicado em folhetim esse aqui também já tem vídeo no canal se vocês quiserem ir lá assistir só que é assim é um livro muito gostoso de ler muito tranquilo também é um clássico muito tranquilo pode ler sem medo só que eu não sei porquê não virou o meu favorito tipo eu gostei demais dele só que não é um livro que eu considero como favorito que eu acho que eu vou querer reler sabe mas é um livro maravilhoso muito gostoso de ler e assim eu adorei fazer essa leitura mas não virou favorito não sei porquê agora eu vou falar sobre duas autoras que eu também meio que conheci esse ano e autoras nacionais que eu achei maravilhosos assim eu amei fazer essas leituras e eu quero muito ler mais livros dessas autoras em 2021 primeiro eu li Retrato de Carolina da Lígia Bojunga e também foi um livro que eu não dava nada por ele eu também li ele pro vestibular da UF e eu me encantei demais tanto com a escrita dela que é muito fluida muito gostosa de ler quanto com os temas que são tratados aqui eu não achei que iam ser tratados temas tão pesados aqui e me surpreendeu bastante eu gostei demais desse livro eu li ele tipo em um dia é muito gostoso de ler e eu pretendo muito ler mais livros dessa autora em 2021 mas ele não virou favorito por pouco mas eu gostei demais dele e a outra autora foi a Clarice Lispector porque dela eu só havia lido Felicidade Candestina há uns bons anos atrás e esse ano eu li então Perto do Coração Selvagem também tem um vídeo só sobre ele inclusive eu tava muito emocionada as emoções bem à tona assim naquele vídeo porque eu tinha acabado de fazer a leitura então se você quiser assistir também vai lá só que por que ele não virou um favorito? porque ele me deixou bem confusa mas eu gostei demais principalmente de ter feito essa leitura da obra da Clarice agora mais velha mais conhecedora do mundo e dos livros digamos assim sabe? então me instigou a ler mais livros dela 2021 com certeza eu vou ler no mínimo uns dois livros dela fiquem de olho no canal se vocês quiserem acompanhar e eu gostei demais desse livro assim é um livro que me deixou meio doida eu gostei muito dele é um livro muito bom muito bom mesmo e agora eu vou falar sobre dois livros muito tristes e que eu acho que não entraram nos favoritos do ano exatamente por conta disso porque eu acho que eu não pretendo reler de tão tristes e assim acabaram comigo que eles foram apesar de que tipo o Flores para o Jornon também acabou comigo e entrou mas enfim primeiro o que assim mais acabou comigo me deixou em pedaços e que também tem vídeo aqui no canal já foi o Caçador de Pipas do Khaled Hosseini gente gente eu achei eu fui pobre de mim eu fui pra essa leitura achando que ia ser um livro de boinhas sobre crianças e tal gente esse livro é muito pesado muito pesado mesmo ele vai tratar de questões extremamente assim importantes e horríveis que te destroem quando você lê só que ele também é muito bonito a história de amor que é contada aqui é muito bonita então eu recomendo muito que vocês façam essa leitura mas vão com o lencinho do lado porque te destrói esse livro nossa foi muito pesado e eu acho que só por isso que ele não tá no Sol Florides porque mas é fantástico fantástico mesmo acho que todo mundo precisa ler esse livro porque meu Deus muito importante e por último mas não menos importante eu vou falar sobre um livrinho que eu também li no final do ano e que também me deixou assim com o coração na mão que foi O Velho e o Mar do Ernest Hemingway essa capa é muito branca acho que não vai dar pra mostrar direito mas esse aqui gente é um livro muito fácil muito tranquilo de ser lido porque ele é cheio de ele é cheio de desenhos e a história se passa muito rápido e é muito gostoso de ler mas ele mexe muito com você ele é muito triste muito triste e é muito bonito também então esse aqui também com certeza merecia estar nesse vídeo aqui e aí agora eu vou encerrar porque já deve estar gigantesco esse vídeo não sei se vocês ainda estão assistindo mas espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa seu like escreve aí pra mim nos comentários se você já leu ou tem vontade de ler algum desses livros e qualquer um que você quiser ler eu recomendo demais porque são todos livros fantásticos e assim eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês gostem também assim como eu amei ler esses livros caso vocês leiam e é isso gente espero que vocês tenham gostado e até a próxima tchauzinho